Então, amigues, eu já tô preparando aqui o almoço, tô tremendo um pouco porque eu tô com fome. Ai, gente, gravidez é fogo, né? Aí, eu deixei esse peito de frango que tá congelado ainda, tô descongelando. Eu vou fazer frango frito, né? Com quiabo. O quiabo, eu coloco, pra não ficar dando aquela babinha, eu coloco ele em imersão aqui, ó. Eu coloco um pouco de água, coloco o quiabo e coloco o vinagre, entendeu? Aí, esse é o meu segredinho pra não ficar com baba, né? Aí, eu vou mergulhando assim, depois é só lavar que não fica com gosto de vinagre nem nada, as pessoas acham. Ah, porque vai ficar com gosto de vinagre. Não, gente, não fica com gosto de vinagre, tá? Olha, amigues, eu fiz aqui, ó, purê de batata com o rael, né? Os arrozinho, frango, ó, quiabo pra mim porque ele não gosta, né? E o feijão fresquinho, olha. Muito bom, graças a Deus. A gente vai almoçar agora. 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 Olha. É isso. É isso. É o que tem para hoje. E olha aqui. Bem, olha o tamanho desse forno. Pera aí. Olha o tamanho desse forno. Olha. O glória. O glória a Deus. Coisa linda, né? Gente, eu vou agora terminar de fazer a janta aqui pro Israel, pra mim também, né? Pra nós. E é isso. Olha, amigas, eu tô aqui esquentando o feijão e vou... Ó, já temperei o macarrão ao alho e manteiga. Esse aqui é o franguinho, né? Aí eu vou colocar aqui no prato. Aí vai comer o realzinho, o bebezinho também. Vai tudo bem, né, filha? E vai dormir também. Mas vai ter. Menina, menina, ainda não sei o sexo, gente. Acho que tem que aumentar o fogo aqui. Acho que isso já é mental. Muito bom. É, então, amigas, eu vim dar uma paradinha aqui no vídeo, só pra falar com vocês uma coisa aqui. É, nesses, nesses tempos, né, que a gente tá passando, é, sim, né, não só eu, digo assim, todo mundo, né, com essa coisa aí desse vírus. É, e eu tava, né, lendo a Bíblia, né, tentando, buscando conhecimento sobre várias coisas que acontecem nas nossas vidas, né, E eu tava, e eu tava, sempre aparece essa parábola do jovem rico, e fica juntamente com a de Jó, né, assim. E eu acabo abrindo a Bíblia e caem sempre nessas duas, ou um vídeo, enfim. E eu tava falando com Deus, né, conversando com Deus, falei, poxa, meu Deus, meu Deus, tá acontecendo isso e isso. É, e eu preciso, né, de uma palavra tua, e graças a Deus, Deus tem me respondido, graças a Deus por isso. E isso que eu queria falar com vocês sobre isso, às vezes a gente tá passando por momentos, às vezes você aí pode tá passando por momentos Em que você pode tá se sentindo totalmente sem nada, assim como na história de Jó, da Bíblia, né, que ele perdeu praticamente tudo. Ele perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu as coisas materiais dele, ele perdeu tudo. E só que, ele só perdeu porque Deus permitiu, entendeu, Deus permitiu tocarem, o mal tocar nele, o diabo, né, tocar na vida dele. Entendeu, mas até pra tocar na vida de Jó, o mal teve que pedir permissão, entendeu? Ou seja, pra tocar na nossa vida, o mal tem que pedir permissão pra Jesus, tem que pedir permissão pra Deus. Eu posso tocar na fulana, eu posso tocar na fulana, e aí Deus vai, é, e, né, permite, porque o homem e a gente, nós somos feitos de carne, nós já somos pecadores, nós nascemos pecando. Então, é, assim, e aí Deus permite acontecer certas coisas na nossa vida, né, que é pra gente ver que a gente tem que buscar mesmo a Deus mesmo. E mesmo que não aconteça nada, tem que buscar, e mesmo que aconteça, tem que buscar. Não só nos momentos de fraqueza, não só nos momentos de fragilidade. E aí, nessa, nessa, nessa situação, né, de Jó, da Bíblia, ele perdeu tudo, ele perdeu a esposa, ele perdeu os gados dele, perdeu tudo, perdeu tudo, gente. Só que, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança, nem a paciência. Tanto que falar, o pessoal falando tem paciência de Jó, por quê? Porque ele sofreu muito, muito mesmo, e mesmo assim, ele continuou crendo, crendo em Deus. Que Deus ia fazer o milagre. E Deus fez, né, tanto que Jó teve muitos mais filhos, é, teve muito mais, muito mais, é, coisas materiais, enfim. Ele reconstruiu a família dele de novo. E, só que ele precisou perder, né, isso aí. Só que, quando, às vezes, as pessoas vêm, assim, de fora e falam, ah, ele perdeu tudo, gente, o tudo de Jó era Deus mesmo. O tudo de Jó era Deus. Só que o mal não sabia disso. O mal não sabia. Que o tudo de Jó era Deus. Ah, eu vou tocar ali, eu posso tocar ali? Porque até pra tocar, ele pediu permissão. Olha, Jesus, eu vou tocar nele, tá? Eu vou tirar, tu vai ver só, eu vou tirar a mulher dele, e aí tu não vai ver se ele vai parar de te adorar. Deus permitiu, então vai lá, tira, tirou a mulher, tirou os filhos, gente. Gente, imagina, será que a gente tá preparado a derruma e livre-guarde? A gente não tá preparado pra essas coisas, não. Mas a gente tem que tá em Deus, a gente tem que tá agarrado com Deus. Justamente pra caso isso acontecer, uma perca de alguém, ou de alguém querido, enfim, né? Tanto de vida, quanto em situação de você perder tudo, engatar o teu dinheiro em alguma coisa, investir teu dinheiro em alguma coisa, e aí você perde tudo, aí você fala, ah, acabou minha vida, né? E aconteceu aqui atrás, teve um assalto aqui atrás, na rua de trás, e o moço falou assim pra mim, ele saiu, eu vi, né? Eu vi. O moço saiu correndo, e ele foi e falou assim, É, você viu um moço que saiu correndo ali agora? Eu falei, vi. E eu tinha acabado de sair do culto. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que aquele moço ali... Sabe quando você acha assim, nossa, eu acho que vai acontecer alguma coisa, vamos mostrar pra ele estar pra ir pra casa, porque eu acho que vai acontecer alguma coisa. Deus me perdoe-se. E aí aconteceu, né? Só que Deus me livrou, graças a Deus. E aí esse moço tava entrando dentro do mato, que tem um matagal aqui atrás, e aí o moço falou assim, eu vou... Eu tô desesperada. Eu falei, por quê? Esse moço acabou de me assaltar, moço. Eu perdi tudo, perdi tudo. E falando, falando, falando que perdeu tudo, que perdeu tudo. Eu falei, moço, o senhor não perdeu tudo. Olha aí, o senhor tá aqui, o senhor tá vivo. Vamos sair daqui aí. Tentei tirar ele de lá da onde ele tava olhando, pra onde o moço foi, e eu falei, não dá pro senhor ver mais ele. Tava escuro, porque era noite. Por isso que eu falei pra vocês que eu parei até de ir pra igreja por curta noite, né? Agora só vou de manhã por causa disso. E aí aconteceu essa situação, e ele falou, eu perdi tudo. Não, moço, você não tá entendendo, eu perdi tudo. Ele levou minha carteira, levou meu dinheiro, levou tudo meu. E aí, conversando, né, um pouco mais com ele, eu entendi a situação dele, eu acho, né? É, que, na verdade, ele veio pra um encontro, um encontro íntimo com essa pessoa, e essa pessoa foi, e, e, sabe? Enfim, usou ele, e levou a carteira dele, levou. E ele tava com a carteira, ele falou, não sei como que eu vou fazer quando eu cheguei em casa, fala com a minha mulher, olha a situação dessa pessoa. E eu falei assim, Jesus amado, eu falei assim, moço, mas, eu não sei o que o senhor vai falar pra sua mulher, não sei qual desculpa que o senhor vai dar. Até eu falei pra ele lá, não fala nada não, inventa não sei o que, mas hoje em dia, até, depois dessas duas semanas, até me arrependo de ter falado isso pra ele. Tem duas semanas isso atrás, mas o certo é ele falar a verdade, né? Doa que doer. Mas, é, quando eu falei pra ele, eu falei assim, depois o senhor vê o que o senhor fala, mas o importante é que o senhor tá vivo, e, realmente, o importante é que ele tá vivo. Às vezes, o mal que é isso, que é destruir, ele usa algumas coisas pra poder tentar nos atingir, mas, é, ele tá repreendido, entendeu? A gente não pode deixar que as coisas que acontecem, porque se ele, se o mal, se Deus não deixa o mal tocar na gente, ele vai usar outras pessoas pra poder tocar, entendeu? Então, ele foi e usou essa situação aí do, 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 do cara, né, pra tocar no homem lá, mas, graças a Deus, o homem tava lá vivo, de pé, graças a Deus. Aí eu falei, moço, vai embora, moço, vai embora. Ele entrou dentro do carro dele, que veio com o carro, estacionou ali atrás. Entrou, eu vi ele entrando, eu falei, vai embora, moço, vai embora, nome de Jesus, vai embora. Depois, sorvei e saí. E entrou, e foi embora, graças a Deus. Né? É, eu até falei pra ele, fica, vai, minha mãe, meu pai, né, fala muito isso, falava, né, eu não sei se ele ainda fala essas coisas, mas ele falava assim, vai se os, os anéis ficam se os dedos. E, e isso é verdade. Então, às vezes, é, a gente tá numa situação de que, é, acontece essa situação em alguma área da nossa vida, pra poder tentar nos atingir. Mas, graças a Deus, a gente tem que ser o quê? Se apegar com Deus. Gente, pra onde que eu vou me apegar? Se acontece alguma coisa com a minha família? Se acontece alguma coisa na minha vida? Eu tenho que buscar onde? Eu vou buscar Deus, pra onde que eu vou buscar? Não tem outro lugar não, gente. Entendeu? Até meu filho tava brincando comigo, a senhora só, só vai pra igreja quando tá, eu falei, filho, mas eu vou pra onde? Pra onde que eu vou recorrer? Vou recorrer pra quem pode me ajudar, não vou recorrer pra quem não pode me ajudar, ou então, vou recorrer lá no lugar lá, que aí eu vou ter que precisar fazer isso e isso, e aí, depois da minha vida, vou ter que pagar por aquilo que eu fiz? Não, 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 vou buscar Jesus, que Jesus é a solução. Então, é, e aí eu fico tirando essas duas parâmetros, sabe? Sempre aparece, essa parábola, essa história de Jó, né? E, sobre o jovem rico, a história, vocês já devem saber, já devem estar carecas de saber, né? Que é a história de um jovem que sai de casa, e ele vai, entra num mundão mesmo, faz o que ele quer fazer, né? mas antes dele ir embora de casa, ele fala, me dá, pai, me dá a minha herança, me dá a minha parte da minha herança, pra me poder ir embora, eu vou embora, é, que eu não quero mais ficar aqui, não quero mais ficar aqui, e vai embora. O pai dele podia ter falado pra ele, olha, não, você não vai, não vou te dar tua herança, não, não vou não, você vai ir, mas tu vai sem nada, não, o pai não falou nada, deu a parte da herança dele, e ele foi, ele foi, gastou com mulher, gastou com bebida, gastou com cerveja, gastou com tudo que tinha que gastar, é, sofreu muito, muito, depois acabou o dinheiro, acabou tudo, sofreu, teve que ir pra onde? Trabalhar, coisa que ele não fazia, vamos dizer assim, com o pai dele, teve que trabalhar, ele tava trabalhando, cuidando de porcos, porque não tinha outro trabalho pra ele fazer, ele trabalhou cuidando de porcos, ele dava comida aos porcos, limpava os porcos, olha só, limpar porcos, gente, nada contra esse tipo de trabalho, mas ele tava limpando porcos, entendeu? O pai dele é rico, e ele tava limpando porcos, e quando ele tava alimentando os porcos, ele quis comer daquela comida do porco, por que que ele quis comer daquela comida? Porque nem dinheiro pra comida ele tinha, ele não tinha nem dinheiro pra comer, pra você ver a situação que ele chegou, então, quando ele pegou e comeu essa, e ia chegar a comer essa comida, ele falou assim, meu Deus, eu tô com vontade de comer essa comida, mas lá onde o meu pai tá, os funcionários lá do trabalho do meu pai, eles não precisam de comer lavagem, eles comem da comida que a gente come, então ele lembrou do pai dele e voltou, ele voltou pro pai dele, ele voltou pra casa, e aí ele foi e falou assim, o pai, pediu perdão ao pai, né, e na mesma hora gente, o pai dele foi e mandou chamar um funcionário, e mandou que pediu um funcionário que fizesse, assasse a melhor, a melhor comida, trouxesse roupas limpas pro filho dele, e aí foi, colocou roupa limpa no filho, alimentou, deu um banquete pra todo mundo ir, por quê? Porque ele tava recebendo o filho dele de volta, e quando eu falei pra vocês daquele assunto, sobre os meus pais, sobre eu ter sentido de Deus, de ter pedido perdão aos meus pais, pelas coisas que eu falei, né, pra eles, me emociona um pouco, porque, né, enfim, são situações na vida da gente que a gente tem que, né, passar, por teimosia, mas tem que passar, e aí, é, eu lembrei, eu tirei essa passagem de novo, eu lembrei disso de novo, eu falei, meu Deus, e às vezes, gente, é isso que acontece na vida da gente, entendeu, às vezes, a gente faz coisas que a gente, às vezes, não pode nem voltar mais atrás, mas, tem coisa que dá pra gente voltar atrás, então, assim, é, às vezes, você tá posta nessa situação, de você, né, tá longe dos caminhos do Senhor, e tá se voltando pros caminhos do Senhor, né, você falar assim, ai, Tai, mas agora eu já tô assim, assado, é, ah, eu já fiz tanta besteira, não dá pra voltar, mas dá, gente, dá pra voltar, dá pra voltar, Jesus aceita a gente como a gente tá, nesse momento, eu sou a maior prova disso, e, e aí, eu fui e falei assim, meu Deus, eu me entrego, eu tive um encontro, essa semana, eu tive um encontro com Deus, foi tão lindo, foi tão lindo, gente, vocês não tem noção de como, nossa, uma maravilha, e fazia muitos anos, desde meus, desde os meus, sei lá, meus 12 anos, que foi, meus 12 anos, eu tive meu primeiro encontro, com Deus, e, agora, com 35, passou muitos anos, né, porque, de lá pra cá, eu fiz muita besteira na minha vida, mas, mas eu tô aqui, pra contar pra vocês, que, dá tempo, ainda dá tempo de voltar pra casa, ainda dá tempo de voltar pra Jesus, Entendeu? É, então, se vocês estão passando por esse tipo de situação, em que vocês, é, já fez, aprontou, abordou, e você fala assim, meu Deus, não tem mais jeito pra mim, porque eu já fiz isso, agora, eu vou chegar de malicuia, ou então, eu vou chegar sem nada, não importa do jeito que você chegar, Deus quer receber você, do jeito que você tá, entendeu? do jeito que você tá, Deus quer receber você, então, é isso que eu falo pra vocês, é, volta pra Jesus, gente, se você não tá, na presença de Deus, volta, porque, esse mundão aí, não tem nada pra gente, não tem nada, 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 só tem coisa ruim, só vai apresentar coisas, de satisfação disso aqui, ela dá carne, mas isso aqui, vai ficar, vai virar pó, isso vai virar pó, não vai ter mais nada, entendeu? Jesus não, Jesus é pra sempre, ele tem coisas maiores e melhores, olhos não viram, nem, nem, você não tem noção, do que Deus, do que Jesus, preparou, pra gente, é só a gente, renunciar, as nossas vontades, e buscar Deus, não é fácil, se eu falar pra vocês que é fácil, não é, não é fácil, mas, eu creio, em nome de Jesus, que já tá tudo, encaminhado, que Deus, dá força, se a gente pedir, só fazer orações, ler a Bíblia, fazer jejum, que não tem como, não tem como, não tem como, pode vir as lutas, mas vocês vão conseguir, passar por elas, e vencer, gente, vocês vão conseguir vencer, é, independente, do que você estiver passando, tá, só queria deixar essa mensagem, pra vocês, porque, eu já tô muito tempão, pra trazer isso, mas, né, assim, muito tempão, entre aspas, nessa semana, Deus tocou no meu coração, de, de, domingo em diante, né, e eu falei assim, não vou, vou falar com eles, porque, eu tenho esse canal aqui, gente, eu tenho, eu tenho esse canal aqui no YouTube, há muitos anos já, né, e, eu, eu sempre perguntei pra Deus, meu Deus, o que que isso aqui é de mim, sabe, eu tenho esse canal, eu quero crescer e tal, né, mas, ele deu uma parada, estagnada, e eu falei assim, poxa, o que que eu tenho que fazer, né, porque, não é aquilo que eu tenho que fazer pra, não, não é isso, assim, meu Deus, já que ele tá parado, o que que eu tenho que fazer, o que que eu vou fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, pra poder, sabe, alertar as pessoas, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que usar, alguma rede minha, pra poder falar de Jesus, pra essas pessoas, pra poder falar do Senhor, pra essas pessoas, e aí, é, eu, na hora assim, eu falei, poxa, não, pera aí, eu tenho um canal, eu vou falar, eu vou falar de Jesus nesse canal, eu vou falar, entendeu, assim, eu sei que não é fácil, é, mas eu tô aqui, falando com vocês, e, agradecendo a Deus em primeiro lugar, por poder estar aqui, falando da palavra dele, eu sou pecadora, eu peco todo dia, toda hora, toda noite, a Bíblia já fala isso, né, que não existe santo, santo só Deus, santo só Jesus, ele tá lá, né, com Deus, né, e aqui também presente, eu creio, é, mas, não tem santo nenhum, então, somos todos iguais, é, então, eu tô falando de Jesus aqui, mas eu sei que outras pessoas, podem estar falando, é, outras, até esses dias eu fui numa igreja, que essa igreja tinha até um espírita, eu falo, comentei aqui com vocês no vídeo, e, nessa igreja do espírita, gente, é, Deus, Deus usa quem ele quer, Deus usou a mula, tá na Bíblia que Deus usou uma mula pra falar, e assim, é, não é comparando um com o outro, mas, Deus usou até um menino que era espírita pra falar dentro da igreja, então, quem sou eu, quem é outra pessoa pra não falar? Tá, eu senti de Deus pra falar isso pra vocês, espero que vocês tenham uma, um ótimo final de dia, um ótimo início de dia, não sei se é a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, tá, mas Deus abençoe vocês, é só isso que eu queria deixar pra vocês aqui, essa mensagem, que vocês continuem buscando, busquem a Deus acreditando, que, Deus tem o melhor pra gente, Deus tem o melhor, Deus tem o melhor, o que está acontecendo agora, é passageira, essa vida aqui é passageira, o que vai vir, né, que é, após isso tudo, é que vai ficar, então, a gente tem que, buscar Deus pra poder, quando Jesus vir, a gente ir junto com ele, tá, beijo, fiquem com Deus, gente, Obrigado.